Bem-vindos ao restaurante Origem 75, um restaurante que fica bem na entrada de Vinhedo, no quilômetro 75 da Ianguera. Fica a 20 minutos de Campinas e menos de uma hora de São Paulo. O restaurante conta com um ambiente muito aconchegante, ideal para casais, amigos ou até mesmo se você quiser fazer um evento. A maioria dos vegetais do restaurante são plantados no sítio deles mesmos. E o melhor de tudo é que toda a produção do sítio é totalmente orgânica. E o buffet do restaurante funciona de segunda a sexta no almoço, mas também se você quiser pedir o alacarte funciona também no almoço e no jantar. Onde você vai encontrar uma grande variedade de comidas, bebidas, drinks, sobremesas e muito mais. E agora eu vou mostrar um pouco do buffet para vocês. Lembrando que todo dia é variado esse buffet. E o buffet começa com essa cesta de panhas com fermentação natural. Depois eu já vou pegando um shot funcional que faz muito bem para o estômago e para a digestão. Em seguida as saladas, os vegetais, vários pepinos em conserva, tubérculos. E hoje tinha um quibe vegano que estava uma delícia. A famosa quiche da casa que tem todos os dias com sabores diferentes e também a parte dos pratos quentes. Ah, e lembrando que a sobremesa também está inclusa no buffet. E é isso, agora basta você escolher o seu canto favorito do restaurante, sentar, curtir com seus amigos e essa experiência incrível.